Estamos na semana do pescado, né? Vem comigo aqui, ó. A época é considerada a segunda quaresma do ano e acontece do primeiro, do dia primeiro, né, até 15 de setembro. Então já começou, né? Já começou, dia primeiro pra trás lá. O objetivo é estimular o consumo de peixe, frutos do mar e derivados, fortalecendo as atividades da pesca e as vendas no setor. E sem contar que peixe faz bem pra saúde, né? Faz bem demais. A reportagem aqui, ó, pode balançar. Uma das ideias da semana do pescado é estimular as pessoas a consumirem mais peixes e derivados. E isso significa uma preocupação com a saúde e qualidade de vida. O senhor Luiz consome o alimento com frequência. Hoje ele foi até essa peixaria no mercado municipal garantir dois tipos de pescados. Vou levar dourado, vou levar filé de camarão. É, além de ser uma coisa boa pra saúde, é bom também, né? É bom, é uma coisa que eu mesmo gosto muito. Gosto. Maria Auxiliadora segue uma tradição, consumir peixes todas as sextas-feiras. Para a dona de casa, o alimento não faz mal a ninguém. Sexta-feira é sagrado. A sexta-feira. Já é uma tradição? Já. Já é. Já é uma graça que eu já alcancei, então eu... Na sexta-feira é sagrado. Pode ter um churrasco que tiver, não como não. Durante a semana do pescado, os consumidores brasileiros que forem às peixarias vão encontrar várias opções. E há comerciantes que já sentem a demanda aumentar. Do dia primeiro pra cá, a gente já teve um acréscimo significativo. Realmente, o governo passou a lançar essa campanha há alguns anos e dá um bom resultado pra gente. Já esse final de semana, a gente já viu um comércio bem movimentado, com acréscimo bastante acentuado, né? Então, a gente gosta. Esse período é um período muito bom pra quem trabalha no ramo de pescados. A vigésima semana do pescado começou no dia primeiro de setembro e vai até o dia 15. A campanha é uma iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura. O período anima os comerciantes, porque alguns o consideram como a segunda quaresma do ano. Essa semana foi criada exatamente pra isso, pra gente poder aumentar a demanda do setor, né? E fomentar mais o setor em termos de pescados. Essa semana tem realmente um aumento, exatamente pela publicidade que os órgãos oficiais fazem e pelas próprias empresas do setor fomentam também pra poder o cliente vir. Aumento de demanda, assim, com certeza temos. Em Governador Valadares, os comerciantes esperam que com a semana do pescado, o setor registre um aumento de 10% a 15%. Período que denota um aumento de demanda, né? De acordo com a semana, pra poder exatamente a gente fomentar o setor. E mostrar pro povo, pra população em geral, que o pescado é um produto honesto, né? Que não tem muita diversidade e que pode ser colocado na mesa sem medo nenhum, que são produtos mais honestos e de boa procedência. A carne melhor que existe, o mais saudável, né? Que é o peixe e essa campanha é muito importante, ajuda bem, bastante o comerciante. Ó, a gente agrada todos os gostos. É, 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 é